De olho aí no sincronismo da música. Leozinho, bicho, se liga, cowboy fora da lei. Vou ler pra você se ligar na batida do cowboy fora da lei, tá? Raul Seixas, ó, no tom original. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima, baixo, baixo, cima. Aí vem cima, baixo, cima, baixo, baixo, cima. Baixo, cima, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, 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 cima, baixo, 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 Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mente sozinho eu sou capaz Não quero ir encontro ao azar Baixo, cima, cima, baixo Baixo, cima, baixo, cima, baixo Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada Todo mundo compra a minha luz Baixo, cima, cima, baixo, baixo O coitado foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado Numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda De heróis, sou vacinado Sou cowboy, cowboy Fora da lei Babafando assim Durante o que só existe Leozinho, bicho Zé fica Ritmo caldo, Leozinho Baixo, cima, baixo, cima, baixo Baixo, cima, baixo, cima, baixo Então Menina dos olhos azuis Baixo, cima, cima, baixo Você tem que entender Que eu sou louco por você Menina dos olhos azuis Eu não sou besta pra tirar onda De heróis Sol, Si menor, Sol, Mi menor Dó, Ré, baixo, cima, baixo, cima, baixo Durante o que só existe Baixo, cima, cima, baixo, cima, baixo E quem quiser que fique aqui Tanto a história com você Um dia, cima, cima, baixo, cima, baixo Aí fica Baixo, cima, cima, baixo Procurando Uma vida melhor Ritmo caldo Ritmo caldo Mais que vida Eu pude encontrar Trilhando o caminho É três pinhos Ali não pude ficar Baixo, cima, 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 baixo Baixo, cima, 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 baixo Trilhando o caminho É três pinhos Ali não pude ficar Baixo, cima, baixo, cima, baixo 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 Mamãe não quero provar nada Eu já servi a pátria armada Todo mundo Todo mundo Combra a minha luz Baixo, cima, baixo, cima, baixo O coitado Foi tão cedo Deus me livre Eu tenho medo Morrer de pendurado Niva Cruz Eu não sou besta Pra tirar onda Meu deus Baixo, cima, cima, baixo Baixo, cima, baixo Do sou cowboy Vai cortando 讃 Ou então corta aí Durante Baixo, cima, cima, baixo Baixo, cima, baixo Faça Baixo, cima, cima, baixo Baixo, cima, baixo Baixo, cima, Baixo, cima, baixo Aqui tem uma música também minha que é cálculo Da minha janela Vê que a noite é tão bela Um beijo, uma flor, uma cintura e o cunha dela Baixo, cima, cima, baixo Baixo, cima, cima, baixo Baixo, cima, baixo Baixo, cima, baixo Baixo, cima, cima, baixo E esse é o ritmo cauta Baixo, cima, cima, baixo 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 Eu não sou besta pra tirar o danheiro Sou vacina Sou cowboy Cowboy Fora da lei Urânio que só existe no jim Urânio que só existe no jim Eu não sou Eu não sou Baixo, cima, cima, baixo Baixo, cima, baixo Baixo, cima, baixo Preste atenção Preste atenção no vídeo que você vai ver o sincronismo certo Vai bem devagar Vai bem devagarinho Obrigado a todos Vocês É aquela outra Que é É Hoje é domingo Baixo, cima, baixo, cima, baixo Baixo, cima, baixo, cima, baixo Baixo, cima, baixo, cima, baixo Tudo ritmo cauta Obrigado a todos e tamo junto Salve, salve galera Aqui é pra aprender